Bom dia! Bom dia, Marcelo! Bom dia! Sexta-feira! Sexta-feira, mano! Sabe que eu faço uma dança comedida, né, Brunil? É, né? É verdade. A última vez que eu pedi pra te dançar, não foi legal, né? Não foi, não, mas ficou ótimo. Foi tudo ótimo, no fim das contas. Um ótimo dia pra você que tem dentro lá da campanha do programa. Ontem eu tava de folga, Brunil tava aqui com Mariana Rocha, deu tudo certo ontem que a gente viu. Deu tudo certo, graças a Deus. Foi um feriado leve, diga-se de passagem, né? Apesar de ser dia de finados, né? É verdade. E de muita gente ter ido ao cemitério pra fazer as homenagens, vamos trazer hoje o balanço de como é que foi ontem, durante todo o dia de finados, a missa de finados também, vamos trazer no nosso programa da comunidade. E apesar de ter sido assim, o pessoal tá de folga, hoje é sexta-feira, tá todo mundo ainda de ponto facultativo. Teve uma galera que ficou de feriado imprensado aí, né, Marcelo? Sabe? Não tinha nem trânsito, Bruno. Cheguei tão rápido, cheguei em cinco minutos aqui na TV hoje. Olha que coisa bacana, né? E é claro que você de casa pode começar a ligar pros nossos telefones aqui, o 3317-3951, 3307-3952, pra participar, mandar a sua denúncia, a sua reivindicação, do que acontece aí na sua comunidade, né, Márcia? É, Bruninho. E olha só, você que aí do outro lado também pode mandar vídeo, manda foto pelo nosso WhatsApp. 994-21-7147. E sabe o que a gente tá preparando também, Bruno? Todos os destaques do nosso programa de hoje. Vamos trazer o que é, o que foi notícia hoje de manhã, o que foi notícia ontem, ainda no final do dia. E a gente vai trazer as informações pra você. E a gente já começa com a ronda policial. O homem é morto com três tiros na cachoeirinha, zona sul de Manaus. E o motivo pode ser um possível acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Mais uma vez, o tráfico de drogas destruindo as famílias e causando mortes, Bruno. Verdade, morte que aterrorizou essas pessoas que moram ali nas proximidades. Acerto de contas, dominando a cidade, Márcia. E olha só, avião que transportava fiscais do Enem para Cantama, que é da região aqui, né, de mata, ele caiu depois dos pneus estourarem, Márcia. Cinco pessoas estavam na aeronave e tiveram ferimentos leves. Pois é, Bruno. Ele deslizou ali da pista, né, de decolagem. O pneu do trem de pouso estourou. Ele perdeu o controle da aeronave e acabou que cinco pessoas, cinco fiscais, estavam dentro da aeronave e eles ficaram levemente feridos. Levemente. A gente vai trazer esse destaque pra você que tem do outro lado. Vamos trazer também. Dois corpos são encontrados em estado avançado de decomposição em uma área de mata, no quilômetro 47, na rodovia M010, aquela que liga ao município de Itacoatiara. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Parece que é um homem e uma mulher. Foram mortos, foram jogados ali. A gente tá vendo aí que os corpos estavam realmente avançados em estado de composição e mais um trabalho pra polícia, pra delegacia de homicídios e sequestros investigar esse caso aí e a saber os motivos e a autoria desses dois homicídios. Bruno? Olha, continuando falando desse caso aí, Márcia, foi muito aterrorizador. O momento é que recebemos a informação desses corpos lá na M010. Daqui a pouco você confere esse destaque aqui no programa da comunidade. Mais um policial aposentado é baleado enquanto estacionava o carro dele em frente a um mercadinho na zona leste de Manaus. Quatro suspeitos foram envolvidos. Dois foram presos. Em seguida, a polícia fazendo um bom trabalho aqui na cidade de Manaus e colocou já atrás das grades esses dois, esses dois aí rapazes cometendo atos de criminalidade aqui na cidade de Manaus. E Bruno, ele tava chegando na hora que o mercadinho ia ser assaltado por esses quatro. Olha só que má sorte a do policial aposentado. E aí os dois, os quatro viram que ele tava com uma arma dentro do veículo porque ele é um policial militar aposentado e aí acabou agredindo o policial. Ele tá fora de perigo, ele não corre risco de morte. A gente vai trazer pra você também, polícia prende quatro pessoas que integravam uma quadrilha especializada em receptar motos roubadas em Parintis. São os destaques da ilha Tupinabarana, são os destaques da ilha que a gente traz com o Tadeu de Souza. E tem mais outras notícias lá da ilha, inclusive a apreensão de drogas e prisão de uma outra pessoa envolvida no tráfico de drogas. Olha os quatro aí envolvidos nessa quadrilha de roubo de motos. Duas mulheres, mais uma vez a gente vê aí um caso de mulheres envolvidas na criminalidade e é destaque lá de Parintis pra você que tá aí do outro lado. E olha só gente, 10 horas e 56 minutos não acaba por aí não. Hoje também tem agora premiado, você que tá acompanhando o programa da comunidade porque hoje é sexta-feira, a gente vai ter música daqui a pouquinho mas a gente também tem agora premiado com o Lucas da Cia Brigadeiria. Você que tem do outro lado, fica ligado aí porque o Lucas já tá conectado ali com o Bruno Fonseca, né Bruno? É isso mesmo e você vai ligar aqui pro 33, olha aí, tá aparecendo no seu vídeo aí ó. 3307-3950, você liga, participa. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Bruno? Bom dia, foi ótimo, graças a Deus. Foi boa. Foi muito boa. E hoje o que a gente trouxe aqui pra galera? Agora o premiado tá recheado com o Cia Brigadeiria, pessoal. Pra você que estiver participando da promoção no 3307-3950 você vai tá levando um bolo vulcão de óleo, que é a novidade da Cia Brigadeiria e duas caixas de brigadeiro pra você dar de presente, pra você se presentear, pra você fazer o que você quiser, pessoal, nesse final de semana. E pra você que quer fazer encomendas, tá? É 9344-9227. Nós temos centros de 17 sabores a partir de 50 reais e a super promoção que eu sempre preparo pros telespectadores do programa agora. Só pros telespectadores do programa agora, tá, Bruno? Um bolo, mais três caixas presentes por apenas 50 reais. De 80 por 50. Você vai ter que mandar uma mensagem no WhatsApp e falar eu quero a promoção, porque é só até o final do programa. Quem falar depois do programa, já era. Eu queria, ó, até quem gosta de doce, né, mano? Tem que ligar pra cá, né? Não, olha. Ó, eu gosto, eu tô doido. Eu queria cair aqui, ó, nesse vulcão aqui, ó. Olha aqui, ó. Meu amigo, esse negócio tá chamando a gente. Você não vai dizer alô, você vai dizer se a brigadeirinha difícil comer é só um, meu amigo. Você vai, ó, você vai ligar. Aí você vai dizer alô, Ricardinho. Você vai dizer se a brigadeirinha difícil é comer só um. O quê? Falou certinho. Repita. Repita, não é comer, Ricardo. Se a brigadeirinha difícil é comer só um. O quê? Você vai dizer isso, tá ligado? Tá tudo certo? Tá tirando o ombro. Ok? Tá ok? Márcia, eu vou ficar aqui olhando pro vulcão, mas eu sei que tem música no programa de hoje, né? Tem, Bruno. Hoje é sexta. Como hoje é sexta, hoje tem muita música no nosso programa da comunidade. Tem Fábio Aguiar, um dos participantes do Art Music do último sábado, que não pôde vir quando a galera toda veio, mas tá hoje aqui fazendo graça. E no violão, o Andrei, que você já conhece. O programa da comunidade, desta sexta-feira, já começou. E no violão, o Andrei, que você já conhece. E no violão, o Andrei, que você já conhece. Don't you cry tonight There's a heaven above you, baby Don't you cry tonight Give me a whisper And give me a sigh Give me a kiss before you And tell me goodbye Don't you take it so hard now And please don't take it so well I'd still be thinking of you All the times we have, baby And don't you cry tonight And don't you cry tonight And don't you cry tonight There's a heaven above you, baby And don't you cry tonight And don't you cry tonight And don't you cry tomorrow And don't you cry tonight Don't you cry tonight And don't you cry tonight There's a heaven above you, baby Don't you cry Don't you cry tonight Don't you cry tonight